E aí pessoal, beleza Hunters? Alfa na área, bora ganhar milhões no GTA Online? Bora lá então pessoal, exatamente mais antes, para, 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 para pessoal, aviso, alerta extremamente importante para todo mundo sobre monitoramento ligado no GTA Online com risco de banimento, preste atenção nesse vídeo e compartilhe agora com todos os seus amigos, o assunto é muito sério e merece toda a sua atenção, não pule o vídeo e eu quero te convidar, antes de falar desse assunto, para entrar na nossa comunidade do Discord, tanto para GTA, como também para Red Dead Online pessoal essa nossa nova grande comunidade é o nosso Discord, o link do nosso Discord está na descrição desse vídeo lá você vai encontrar salas para troca de carros, Prato 2, Caio Périco, que são glitz que o pessoal pode te passar muito dinheiro e ainda troca de carros para você conseguir pegar o Terror Byte para fazer carro mod e muito mais se quer entrar no comando Hunters Clan, você vai encontrar a aba comandos, vai ver as instruções, vai saber como é que faz para você entrar então não perca tempo, entre agora na nossa comunidade do Discord, tem um sorteio muito legal lá, valendo até amanhã, dia 13 é um sorteio para você ter uma tag exclusiva, vai lá, dá uma olhadinha lá em sorteios bom, mas além disso pessoal, para quem quer começar a fazer muito dinheiro agora, a gente tem que ter uma precaução muito importante quando a Rockstar está para lançar DLC no jogo, ela costuma fazer algumas pegadinhas no jogo e às vezes ativar uma verdadeira isca, ela fez isso novamente sim pessoal, para vocês terem uma ideia, há um ano atrás, no dia 8 de maio mais precisamente a Rockstar apagou a minha conta, perdi todos os meus carros, perdi meu level meu level era um level super alto, mais de level 1000 sim senhor, eu tinha um level mais de 1000 upado naturalmente, mas meu dinheiro não era naturalmente eu tinha aproximadamente 125 bilhões e aí eu perdi tudo porque eu exagerei e não sabia que naquele momento a Rockstar tinha ativado o monitoramento mas o que é isso, monitoramento Hunters? Simples, essa semana a Rockstar está fazendo uma promoção que vai durar até o dia 23 isso quer dizer o seguinte, alerta máximo até o dia 23 pessoal, fique ligado, até o dia 23 no mínimo está ligado sim o monitoramento da Rockstar e aí ela pode pegar todo mundo que fizer glitz e dinheiro e estiver com a conta estourada como assim com a conta estourada? antes de fazer qualquer glitch eu vou deixar para vocês também em comentários fixos os top 5 glitz para vocês fazerem, tá bom? mas antes de você fazer vou deixar no comentário fixo depois dá uma olhadinha lá mas antes de você fazer qualquer glitch é extremamente importante você apertar o botão Options e aqui em Configurações aqui em Configurações desculpe, botão Options você vai aqui Estatísticas no segundo item da estatística é renda total a minha renda total é 224 milhões isso quer dizer que desde que eu comecei a jogar o GTA de novo eu ganhei 224 milhões juntei esse valor aí e você tem que pegar esse valor e dividir pelo valor tempo gasto no jogo meia 215 dias então para mim vai dar abaixo de 1 milhão a minha média se a sua média der acima de 10 milhões muito cuidado eu recomendo não fazer glitch nenhum e sim aumentar o seu tempo gasto no jogo como é que você vai aumentar o seu tempo gasto no jogo? fazendo serviços ficando na sessão fazendo troca de carros fazendo além de troca de carros você pode fazer você pode fazer além dos encontros rachas você pode até fazer um método para o seu tempo gasto no jogo que é quando você for fechar parar de jogar GTA não fecha o jogo você vai até o cassino e lá na porta do cassino você vai ficar na tela de entrar no cassino aí deixa o seu controle conectado com o cabo para não acabar a bateria e aí você pode desligar a TV fazer qualquer coisa quando você voltar para o jogo o seu tempo gasto no jogo vai estar aumentado então você precisa fazer isso seu nível de dinheiro ultrapassou 10 milhões ok? você tem está num risco muito grande pode perder não só o personagem o level do personagem mas perder tudo o que você fez até agora já pensou que chato? então tome muito cuidado porque o monitoramento está ligado agora e eu precisava avisar dar esse alerta para todo mundo é extremamente importante então quer ganhar dinheiro quer ganhar IP quer subir de nível legal tudo bem mas só faça se você não tiver problema nenhum fechou? combinado? então pessoal caso você tenha sua conta já teve a sua conta pagada por esses dias ou teve dinheiro retirado da sua conta por favor coloca aqui nos comentários para ajudar a comunidade também ficar alerta e já faz a sua continha aí pega o tempo a sua renda total e divide pelo valor é só uma divisão você pega o total lá que você arrecadou vou mostrar de novo aqui estatística basta você dividir os milhões lá 224 milhões e pouco você vai dividir pelos dias o restante lá hora e minuto não importa divide os 224 milhões a redonda por 215 que é o meu caso tá bom pessoal? então tome muito cuidado venha participar das lives com a gente aqui eu estou tentando fazer voltar a fazer live todo dia a partir das 3 horas da tarde às vezes eu não consigo mas eu estou tentando fazer para a gente jogar junto e tem lives também eu vou dividir as lives com as lives do meu canal secundário entra lá no meu canal secundário link na descrição se inscreve lá ative o sininho para você não perder absolutamente nada beleza pessoal? eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado das informações muito obrigado por ter assistido o vídeo um grande abraço para vocês e até mais pessoal like no vídeo like a bird on a tree it's clear to see from up here the world seems small we can sit together it's so beautiful you and me we're meant to be in the great outdoors forever free ehm 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri